Preciso que vocês me conheçam mais um pouco. Eu sei que tem gente que já conhece toda a história aqui no canal, mas o que vocês ainda não sabem sobre mim é que hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. Mas enfim, eu nunca vou desistir do meu maior sonho e é ser uma YouTube. Eu ainda não me considero uma, mas eu sou muito apaixonada por rede social. Sempre foi meu hobby preferido e faço tudo com transparência e honestidade. Eu sei, eu já fui muito julgada, mas eu valorizo hoje os que me amam de verdade. Antes você poderia me chamar de Patricinha, também era isso que eu queria passar, mas o que eu nunca contei é que muitas vezes eu me perdi. Hoje eu trago para vocês uma Carla que me encontrei. Me encontrei e faço hoje o que eu mais amo. Desde meus 17 anos que eu fui convoluto para ser uma grande YouTube. No início me inspirava na Tassielli, com um quarto todo rosa. Era engraçado, mas foi a minha primeira paixão. E hoje me vejo dentro de uma casa rosa, mostrando para vocês a realidade de uma nordestina e um baiano que veio de uma família muito pobre. Sem nenhuma estrutura nenhuma. Mas estamos aqui em busca de melhoras e em busca de uma vida melhor. Não para nós, mas para nossa filha. Agora por ela, tudo envolve ela. Passamos necessidade, mas passamos antes da sua chegada. E hoje eu agradeço a Deus, porque eu não teria estruturas para passar por tudo aquilo com ela aqui nos meus braços. E fomos muito fortes. Hoje nós nos reeguemos aos poucos. Em tempo de Deus, eu filmei tudo o que passamos, tudo o que passei, para deixar gravado, para deixar tudo aqui. E um dia ela ver e reconhecer quem foram os pais dela. Tentar mostrar também que podemos ser muito felizes com o pouco. Mas não deixe que o pouco permaneça na sua vida. Sempre vai em busca do melhor. Eu nunca mais vou me perder. Porque hoje eu me encontro como mãe, mulher, dona de casa, minha esposa. Peço até perdão por tentar passar a perfeição aqui. Mas essa sou eu. Sempre em busca da perfeição. Chego até a pensar assim. Se não fosse a minha persistência, a minha vontade e fé, eu não teria chegado até aqui. E sei que não é fácil. E nunca vai ser. Eu venho lá de baixo. Eu venho de poucos. Mas sou grata a cada um de vocês que está aqui. A cada um inscrito que chega novo aqui no canal. Também não liga para seus comentários ou o que pensa sobre mim. Eu sou essa aí. Tirem as suas conclusões. Quero agradecer por você que está aqui e sempre está torcendo por mim. Também quero agradecer por você que não torce por mim, mas que sempre está aqui. Isso não muda nada. Eu já passei por tantas lutas, por tantas provas, que hoje eu sou muito forte e nada me atinge. Então, essa foi um pouco de mim. Essa foi um pouco da Carla que vocês conhecem. Essa é a Carla que vocês veem aí por trás das câmeras. É a mesma na frente da câmera. Não muda nada. Então eu quero falar para você que tem um sonho, para você que luta tanto, que não para de pensar um sequer dia no seu sonho. Que não deixe de pensar, não deixe de lutar e nem deixe de correr atrás por ele. Sei que ainda somos poucos, mas eu já estou provendo e profetizando o meu futuro aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena historinha, na verdade, dessa pequena carta aberta aqui sobre mim. Bom, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!